Oh, aleluia, exaltado seja o Teu nome, Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Seja adorado, seja adorado, oh, meu Deus, aleluia, aleluia, oh, eu sinto o Senhor aqui, oh Pai, oh, aleluia, importa que ele cresça, e que eu desapareça, oh, maravilha. Me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí, estão pensando que foi muito fácil pra eu chegar até aqui. Me olhem, dizem que eu não estou preparado, me olhem, julgam o meu jeito de adorar, mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato, quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto, oh, meu Deus, senti o frio e o calor, renunciei minhas vontades, deu no chamado do Senhor. Mas só Deus sabe o que eu passei, para chegar até aqui, por isso irmão não me critique, oh, pergunte a Deus sobre mim. Sim, mas eu não sou artista, não sou, não sou celebridade, não, não, não sou melhor nem o mais certo, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou, eu sou, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou, eu sou, eu sou, não sou melhor nem o mais certo, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou, eu sou, a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Importa que ele cresça, que ele apareça Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar Não sou celebridade, quem brilha aqui é ele Então pode passar Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, aqui pode passar Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, aqui pode passar Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando Eu tô sentindo ele passar aqui, meu irmão Ô maravilha! Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando aqui, ele tá passando aí Ele tá passando ali, ele tá passando lá Ele tá passando aqui, ele tá passando aí Ele tá passando ali, ele tá passando lá Passa, 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 passa Passa Jesus, passa, passa, passa Oh meu Deus do céu, aqui pode passar Passa Jesus, passa Jesus Jesus pode passar Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Jesus pode passar Pode passar Jesus, esse lugar é teu Jesus pode passar